Como que eu faço para descobrir se o executado tem bens imóveis? Tem várias formas, tá? A primeira e mais tradicional é a busca através do registro de imóveis. Eu não sei se você sabe, mas o registro de imóveis, ele funciona como se fosse um serviço de certidão de nascimento para cada imóvel. À medida em que nasce um imóvel, uma pessoa pega, por exemplo, um sítio e faz lá um loteamento, divide, fraciona em vários terrenos. O cartório de registro de imóveis precisa criar uma matrícula. É como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Onde consta lá as medidas, onde consta o proprietário, como se fosse o pai, né? Onde consta todos os detalhes, é a certidão de nascimento. E o registro de imóveis, então, é o serviço público que organiza tudo isso. Que organiza quem são os proprietários, qual é a localização, Então, tem duas formas aqui de você, através do registro de imóveis, descobrir se uma pessoa é proprietária ou não de um bem. Vamos começar aqui, sem a ajuda do juiz. Aliás, sempre você deve fazer a busca patrimonial antes da execução começar. Porque quando a execução começa, você já apresenta para o juiz uma série de bens penhoráveis. Como é que você faz isso? Como que você procura sem a ajuda do juiz? Bom, você tem que fazer a busca no cartório de registro de imóveis. Dá para fazer isso de forma física? Como é que é de forma física? Bom, você vai lá no cartório de registro de imóveis e protocola um pedido de consulta de bens direcionado ao tabelião. Tabelião de registro de imóveis fulano de tal, através da presente bem, requerer consulta de imóveis em nome de fulano de tal, ou vinculado ao CPF ou CNPJ tal. Você protocola esse pedido. Você pode, inclusive, mandar por AR. Se o cartório fica em outra cidade, você pode mandar por AR. No site do CNJ, você encontra o endereço e o telefone de todos os cartórios extrajudiciais do Brasil. Eu coloquei o link aqui para você. Caso você precise... Bom, o meu devedor, ele mora lá no interior do Piauí. Bom, eu posso entrar aqui nesse endereço da corrigidoria, descobrir o telefone do cartório de registro de imóveis do interior do Piauí, ligar para lá e encomendar uma consulta. A professora, isso tem custo? Tem custo. O cartorário vai te mandar uma guia, você vai pagar, e ele vai fazer a consulta. Se ele encontrar alguma coisa, ele te manda. Vários cartórios fazem esse serviço por telefone, tá bom? Então, a busca física é aquela busca que você vai mesmo no cartório ou fala por telefone. Agora, existe também a busca eletrônica. Até bem pouco tempo atrás, a única forma de você descobrir se uma pessoa tinha bem imóvel era fazendo essa busca física nos cartórios. Hoje não. Hoje mudou. Por quê? Porque a relação entre as pessoas muda, porque as empresas, o poder público, os cartórios estão se informatizando. O CNJ tem feito um belo trabalho de incentivar, até mesmo dar uma forçada na informatização dos cartórios. Então, hoje, existe uma central de registradores de imóveis. É o site chamado registradores.org, em um site onde vários cartórios de vários estados criaram um sistema eletrônico integrado. Esse sistema permite a consulta eletrônica diretamente nos cartórios de registro de imóveis. Você pode indicar em qual cartório você quer pesquisar ou você pode fazer uma pesquisa aberta para que mostre se o seu devedor tem imóvel em qualquer cartório do Brasil. Imagina, você está executando o devedor no Paraná, na capital do Paraná, lá em Curitiba. E aí você não tem nem ideia onde estão os bens imóveis dele. Você faz uma consulta nos registradores e descobre que lá no interior do Amazonas ele tem uma fazenda. Como é que você ia descobrir isso antigamente? Você não ia descobrir. Agora, com esse serviço eletrônico que você usa sem precisar a ajuda do juiz, você consegue descobrir. Simples assim, tá bom? Existem outras empresas que prestam esse serviço também. Eu posso mencionar para você aqui, ó. Cartório no Brasil. Serviços de cartório mais perto de você é um serviço privado que faz essa busca de certidões do registro imobiliário. Você pode se valer desse sistema também. O sistema Seguro Crédito, que os meus alunos usam bastante, eles me reportam que o Seguro Crédito, você informa o CPF e lá esse sistema mostra automóvel, imóvel, mostra certidão de casamento, várias informações de uma pessoa. Então você pode se valer, sem precisar da ajuda do juiz, desses três sistemas aqui para fazer uma busca eletrônica. E aqui, uma observação muito importante. Sempre que você for fazer uma busca de imóvel do devedor, você vai fazer também uma busca de imóvel que esteja registrado no nome do cônjuge. Então você está executando um João. E o João é casado com a Maria. Você vai usar esses sistemas que eu te falei para buscar primeiro no nome do João. não achou nada, você vai fazer a mesma busca no nome da Maria. Por quê? Porque se o João é casado com a Maria e esse imóvel foi adquirido, dependendo do regime de casamento, obviamente, depois da data em que eles se casaram, metade desse imóvel pertence ao João, embora esteja registrado só no nome da Maria. Então, primeiro ponto, faz a busca vinculada ao CPF do seu devedor. não encontrou nada, faz a busca vinculada ao CPF do cônjuge. Ah, professor, mas eu não sei nem se ele é casado. Pois é, então você vai lá no seguro-cred e vai fazer uma busca de certidão de casamento. Porque se ele for casado, vai aparecer. Você vai descobrir o nome do cônjuge, você vai descobrir o CPF do cônjuge. Veja, você vai usando vários sistemas para atingir o seu objetivo. Seja a busca física, ou seja a busca eletrônica, nos cartórios de registro de imóveis, você sempre vai fazer no nome do devedor e no nome do cônjuge do devedor. Veja, quando você for pedir a penhora, vamos imaginar que você encontrou, então, um imóvel no nome do cônjuge. Você tem lá a certidão de casamento, você viu que o imóvel foi adquirido depois do casamento, que eles são casados no regime da comunhão parcial. Quando você for pedir a penhora na sua execução, você vai pedir a penhora de 50% do bem imóvel, que é a parte que pertence ao seu devedor. Os outros 50% vão continuar pertencendo ao cônjuge do devedor. Você não está penhorando o bem de terceiro, você está penhorando o bem do devedor, que só está registrado administrativamente no nome de terceiro. Mas ele é o proprietário por disposição legal, por disposição do casamento, tá bom? Agora, meus amigos, dentro da execução, quando a execução já começou, como é que você pode procurar bem imóvel com a ajuda do juiz? Lá dentro do processo. Há três formas aqui que eu vou te ensinar agora. A primeira forma é pedindo para o juiz consultar o CIREI, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Esse sistema foi instituído pela Corregedoria Nacional em 2015, tá? Ele tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os cartórios de registro de imóveis e os juízes de todo o Brasil, de todas as áreas, juízes estaduais, federais, trabalhistas. Então, o objetivo desse sistema é facilitar a troca de informação. Esse sistema, ele oferece vários serviços online, como pedido de certidão, visualização eletrônica da matrícula do imóvel. Então, os cartórios, eles estão escaneando a matrícula para que o juiz possa entrar e ver o espelho da matrícula, visualização eletrônica. Esse sistema permite pesquisa de bens, seja fazendo uma busca por CPF, por CNPJ, para quê? Para que você possa detectar imóveis registrados, entre outras coisas, tá? No estado do Mato Grosso do Sul, eu trouxe já o exemplo da Central Eletrônica de Registro de Imóveis, que está integrada ao Sistema Nacional. Pode ter certeza que esse sistema, ele agiliza e vai agilizar muito as anotações da penhora. Nós vamos estudar hoje aqui o procedimento. Como que você faz na prática uma penhora depois que você encontra o bem? Eu vou explicar sobre o procedimento e você vai entender a importância desse passo aqui, tá bom? Para quem é beneficiário da justiça gratuita, esse sistema é muito bom. Lembra que eu te ensinei como fazer a pesquisa sem precisar da ajuda do juiz, né? Mas para isso você tem que pagar. Aqui dentro do processo, quando você pede para o juiz fazer essa busca através do Cirei, aí não há pagamento de taxa. Então é muito importante que seja utilizado o Cirei pelos beneficiários da justiça gratuita. Uma outra forma de você descobrir bem imóvel do devedor quando já há execução, quando já há o processo, é usando o sistema InfoJude. O InfoJude é o sistema que liga o judiciário à Receita Federal. O juiz consegue tirar, então, desse sistema a declaração de imposto de renda do devedor e um outro documento que se chama DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias. O que é esse DOI? Vamos falar dele primeiro, tá? A pessoa faz uma escritura pública de compra e venda, então ela vai em qualquer cartório e ela compra um imóvel, o cartório é obrigado a emitir essa DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias, e mandar para a Receita Federal. Pode ser que essa pessoa que comprou não pegue a escritura de compra e venda e registre no cartório de registro de imóveis. Por quê? Porque ela não quer que os credores fiquem sabendo que ela comprou um bem. Ela sabe que os credores estão lá, ó, babando no Cirei para descobrir o patrimônio dela. Então ela simplesmente faz essa escritura pública, mas não leva a escritura pública a registro. Quando você consulta a Receita Federal e pede para vir para o processo todas as declarações de operações imobiliárias feitas em nome do devedor, essa resposta aparece. Vai aparecer lá, ó, no dia tal, na hora tal, esse CPF comprou um imóvel tal. Ora, mas quando eu olho no registro de imóveis ainda está registrado no nome do antigo dono. Pois é, é uma atitude que ele faz para fraudar os credores. Então, pedindo que o juiz, através do InfoJude, consulte eventuais DOIs existentes em nome do executado, é uma forma de você descobrir bem imóvel no nome dele. Outra forma é pedindo a declaração de imposto de renda. Muita gente quer fugir dos credores, mas tem medo da Receita Federal. Então, compra um bem, não passa para o nome dele lá no cartório de registro de imóveis, mas na declaração de imposto de renda ela declara, ó, adquiriu o imóvel tal. Ou, às vezes, quando ela compra de forma parcelada, ela ainda não vai conseguir registrar o nome dela lá no cartório, ela só consegue no final. Mas na declaração de imposto de renda ela já coloca imóvel tal, adquirido de fulano de tal, em tantas parcelas, já foram pagas tantas. Então, ela confessa ali na declaração de imposto de renda que ela comprou um bem imóvel. E você, vendo essa declaração, você pode pedir a penhora, meus amigos. Se não do imóvel, que ainda não foi registrado, pelo menos dos direitos que o devedor já tem sobre aquele imóvel, referente às parcelas que ele já pagou. Outra forma, dentro do processo, de você descobrir bens imóveis do devedor. Um sistema chamado SEMSEC. É um sistema que você consegue também acessar extrajudicialmente. E é um sistema que te mostra eventuais inventários feitos pelo devedor, em que ele foi herdeiro, beneficiário de uma herança, por exemplo. E também divórcio extrajudicial. escritura de divórcio extrajudicial. Deixa eu te dar um exemplo, então. Então você entra lá no SEMSEC, bate o CPF, o CNPJ, do seu devedor, e vai aparecer lá ele como parte em um inventário extrajudicial. E aí você pega aquela escritura de inventário e vê que o seu devedor foi beneficiado com um imóvel por herança. Mas você vai lá no cartório de registro de imóveis, e esse imóvel não está no nome dele. Ainda está no nome do falecido pai. E ele nunca vai passar para o nome dele, porque ele sabe que se passar, você é devedor, você é credor, que não assiste às aulas do Zé, não vai encontrar nunca aquele imóvel, porque o imóvel ainda vai estar no nome do falecido pai. Então o que eu tenho te ensinado e quero ressaltar agora? Você procurando bens imóveis do devedor, também vai se valer da pesquisa no SEMSEC. O SEMSEC te traz, então, uma escritura de inventário. E você vai ver lá, o seu devedor foi herdeiro no inventário feito por escritura, e aí ele competiu tantos por cento de um bem imóvel. Opa, já vai pedir a penhora dessa parte que competiu ao seu devedor, você vai pedir lá na sua execução. Sabe o que vai acontecer? Ele vai correr para fazer um acordo, porque os outros herdeiros vão ficar puto da vida com ele, desculpa a expressão. Porque quando você faz a penhora de parte de um imóvel, você acaba atrapalhando todos os outros coproprietários. Então os outros herdeiros vão forçar ele para que vá até você e faça um acordo para que aquele bem fique livre. Então a mesma coisa serve para escritura pública de divórcio, de divórcio extrajudicial. Às vezes o casal tinha um bem que não estava registrado no nome de nenhum deles, mas eles fazem constar esse bem lá na escritura de divórcio. Ou, por exemplo, um direito, um direito real. Às vezes o casal ele vive 30 anos em cima de um imóvel, eles têm a posse. Esses 30 anos, você sabe, já dá direito a que eles entrem com a ação de uso campeão, mas eles ainda não entraram e eles se separam. E aí eles fazem constar lá na escritura do divórcio que cada um tem metade do direito à ação de uso campeão. Opa, bem imóvel, eu acabei de te falar que o direito de ação sobre direitos reais é um bem imóvel. Bingo, você vai descobrir isso aqui e vai conseguir penhorar. Veja como é fácil você identificar os caminhos quando você conhece para que serve cada um dos sistemas. Agora você já sabe o que o Sensec pode te mostrar e o que você pode extrair de lá.